. Tinha um autor dado aqui, parceiro, ele é atriz dessa música, a gente vai tentar agora, chama Como Até Gusta, e o rapaz é o Tony Platão. . Campos celestes flutuando sem romper o espaço, o som e a folha regiando estrelas lado a lado, o mento gera os ossos, o medo do abraço, gritar o colo inédito e será todo o cansaço que há. E segue o que a gente nunca soube lidar, e segue porque a gente mente, mente pra poder andar, e segue o que a gente nunca soube parar, e segue porque segue mesmo sem nunca poder provar. Paz Como Pencruרים Paz Como PencruMs Digital Paz Como Pencruvial Paz Como Pencruippi Como Pencrupleschar Paz Como PencruBERG Campos celestes flutuando sem rumo pelos stairs. Distantes sem ordem de sol de paz. indicado sobre했는데 ao sollte mas do mar. Batalha sem glória imprimem o compasso, que toma o cola e cega e enxerga todo o cansaço que há. E segue o que a gente nunca julga E segue o que a gente pede, pede pra poder falar E segue o que a gente nunca pensa o que é E segue o que segue mesmo sem não ter poder na paz Com o tempo, só o passado cruz Com o tempo, só o passado cruz Os três mais vão se vai embora Outra vez mais vão se vai embora Com o tempo, só o passado cruz 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 Já não vai ser até minha nova Já não vai ser até minha nova Já não vai ser traders com saudades e eu não vou com saudades e eu nãoety É, 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 é